Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela audiência e pela participação de vocês no programa Diálogo Aberto e na programação da TV Nazaré. Nós vamos falar hoje sobre o sírio de Nazaré 2014. Todos nós participamos, foi um grande momento, essa grande manifestação de fé que reúne milhões de pessoas pelas ruas de Belém. Nós queremos saber como é que foi o sírio esse ano. Foi dentro das expectativas, preencheu todas as expectativas, houve alguma coisa que não aconteceu como estava previsto, o número de pessoas aumentou, o número de turistas tem crescido. A Romaria dos Corredores, como é que foi? Foi a primeira vez, nós acompanhamos a primeira Romaria dos Corredores, são 12 Romarias. Como é que foram essas 12 Romarias? Quais são as perspectivas para os próximos anos? Enfim, tudo ligado a um balanço final, uma avaliação final do sírio de 2014. Nós temos dois especialistas, nós recebemos antes do sírio, esses dois personagens aqui famosos do sírio de Nazaré, e estamos recebendo de volta. Obrigado pela presença, o diretor coordenador da festa, Jorge Chepan, e o diretor de procissões, Kleber Vieira. Bem-vindos, foi uma alegria tê-los aqui novamente, depois de toda essa etapa, toda essa correria, né? Boa tarde, muito obrigado. Graças a Deus, nós estamos muito felizes com o resultado do sírio. De fato, preencheu as nossas expectativas, já aconteceu dentro daquilo que nós planejamos, de formas que tudo se deu, inclusive a questão de tempo das Romarias saía e chegava no horário previsto, o número de pessoas aumentou, e a grande novidade deste ano, que gerou em nós uma grande expectativa, que era a Romaria dos Corredores, foi além daquilo que nós esperávamos, graças a Deus, de formas que eu acho que nós tivemos um sírio tranquilo, e que eu costumo, inclusive, nominá-lo de sírio da paz. É o que se ouve, é o que se lê na imprensa, e nós estamos muito felizes com o resultado que o sírio trouxe, especialmente no tópico da evangelização, que afinal de contas é o nosso objetivo principal. O objetivo, né? Kleber? Boa tarde a todos. Muito cansado, mas com a sensação do dever cumprido. Sem dúvida nenhuma, quando se pensa na organização de uma festa como o sírio de Nazaré, que, ou seja, ele abrange a cidade inteira, a cidade para, né, em torno do sírio de Nazaré, a preocupação, a pressão, a organização, enfim, tudo aquilo que foi feito, o planejamento feito, a responsabilidade de fazer que aconteça, que a coisa aconteça dentro de uma segurança, né, principalmente. Então, como já adiantou o Jorge aí, ou seja, tudo aquilo que foi planejado foi além das expectativas, né, ou seja, programamos fazer as quase 139 quilômetros em 39 horas e 30 minutos, fizemos em 39 horas as 12 procissões, ou seja, 30 minutos mais cedo do que o esperado. Então, isso mostra, com certeza, não só o trabalho bem feito, bem organizado, mas, principalmente, com a participação das pessoas, participação do povo, que é quem faz o sírio, bem como daqueles 27 mil voluntários, quase 27 mil voluntários, que, obviamente, sem a presença deles, sem a participação deles, sem a dedicação deles, a gente realmente consegue fazer um trabalho como foi feito no sírio 2014. Realmente, como disse o Jorge, foi um sírio de paz, um sírio muito tranquilo, muito sereno, e, principalmente, o que nos traz alegria, com certeza, ao coordenador que trabalha o todo do sírio, né, um sírio muito evangelizado nas procissões, até como essa nova que nós mencionamos, a România dos Corredores, que para nós era uma novidade, onde você via todo mundo participando, rezando, rezando o seu terço, agradecendo as pessoas emocionadas, envolvidas realmente na procissão pelo lado espiritual. Quer dizer, é interessante esse aspecto que vocês colocaram, dessa parceria, quer dizer, o sírio é um trabalho de conjunto, onde as várias forças se somam para acontecer tudo bem, né, por exemplo, como vocês falaram da população, depois dos vários serviços que acontecem, eu queria que vocês ressaltassem isso, porque é importante a gente ver, tem a diretoria do sírio, mas tem também toda uma rede de trabalhos que é feito, né, a partir da arquidiocese de Belém, mas também de todas as forças, e a população participa, isso é muito bonito, porque vem a vir, justamente, esse objetivo de evangelizar todos, e todos participam desse trabalho. Eu digo sempre o seguinte, para alguns, o sírio acontece no sábado e no domingo, mas, na verdade, o sírio acontece o ano inteiro. Por que eu digo isso? Porque desde o início do ano, nós já fazemos reuniões, nós temos os nossos eventos promocionais para angarear recursos para o sírio, nós temos em maio a feijoada, a festa da mamãe vai dançar, nós temos em agosto a feijoada do papai, alusiva ao dia dos pais, que a gente envolve aí um número muito grande de pessoas nessas promoções para angarear recursos para a nossa festa do sírio. Nós temos, desde o início do ano, as várias visitas com a imagem peregrina, por exemplo, este ano, em maio, nós estávamos em São Paulo, na comunidade Maradento, em São José do Rio Preto, depois fomos, em julho, para o interior do estado do Pará, na região do Baixo Amazonas, fomos em setembro para Manaus. E, ao longo do ano também, e a gente faz geralmente em companhia da diretoria de processões, vamos visitar os órgãos que vão nos ajudar, especialmente nessas processões, nas 12 processões que vão acontecer. Portanto, o sírio, para nós, ele acontece o ano inteiro. Até julho nós fazemos uma reunião, a partir de julho fazemos duas reuniões. A formação, a criação, o pensar, a elaboração, por exemplo, do livro de peregrinação, porque, na posse da diretoria, o arcebispo já nos dá o tema do sírio do ano seguinte. Acontece agora, dia 5 de dezembro, ele provavelmente já levará para nós o tema do sírio do ano seguinte. A partir daquele momento, nós já começamos a trabalhar o livro de peregrinação, que também é sírio. Portanto, é um envolvimento muito grande. Temos essa manhã de formação com essas pessoas que vão dirigir essas peregrinações no hangar, em agosto. Temos o contato com os párocos das diversas regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. Portanto, é um trabalho muito grande, que envolve para nós o ano inteiro, que toma o ano inteiro da gente, para que a gente possa chegar nas duas grandes romarias, que são as de mais destaque, vamos dizer assim, o que mais chama a atenção, que é a trasladação e o sírio, tudo pronto, tudo organizado, com todas as pessoas contactadas, e aí possa se desenvolver, como graças a Deus aconteceu esse ano, dentro da normalidade, de uma tranquilidade. Isso é importante, né? Então, como disse o Kleber, nós tivemos envolvidos aí aproximadamente 27 mil pessoas, órgãos de segurança, de saúde, estadual, municipal, federal, ou seja, uma gama muito grande de pessoas envolvidas para fazer o sírio. E graças a Deus nós conseguimos. Um dado importante, e é bom que se ressalte, nós não temos dificuldade nesses contatos. As portas se abrem, somos muito bem recebidos onde vamos. Isso é uma coisa que impressiona, por exemplo, eu conversei com várias pessoas que vieram pela primeira vez para o sírio. Uma coisa que tocou bastante essas pessoas é o fato que a cidade toda fica envolvida. Não é uma questão de uma programação, vamos dizer, da igreja católica, mas a cidade de Belém é tão grande, uma metrópole, mas a cidade vive em função daquele acontecimento. Isso é uma coisa que chama a atenção, né? Porque muitas vezes, por isso que talvez o fato das pessoas participarem seja diferente de quem vem pelo meio de comunicação, porque nota essa participação geral. Eu queria que vocês comentassem também sobre isso. Quer dizer, esse envolvimento que a cidade, talvez seja também dentro dessa expectativa que você colocou, de que os vários órgãos se mobilizam para que as coisas aconteçam, né? Todos. Nós não temos dificuldade. Não temos dificuldade quando fazemos as visitas, pedimos o apoio para o sírio. Muitos, inclusive, até se oferecem para ajudar. Eu conheço várias pessoas que chegaram comigo e disseram, chefe, eu quero ajudar, onde eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Então, isso nos dá uma certa alegria, nos dá uma certa entusiasmo, né? Motivação. Uma motivação para a gente continuar nesse trabalho que a gente elabora ao longo do ano inteiro. Uma certa até tranquilidade, né? Você sabe que você está respaldado por órgãos federais, estaduais, municipais, como o Chefão disse, e a cidade passa a respirar sírio. Se fala do sírio, é interessante, o turista observa muito isso, que para nós é rotineiro, é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, quando aproxima o sírio, mas chama muita atenção do turista, né? O lado do paraense dizer feliz sírio, né? Encontra, assim como acontece, feliz natal, né? O paraense passa a desejar um para o outro feliz sírio, aonde se vai. Então, realmente, isso aí demonstra muito bem esse clima de sírio que realmente envolve a cidade toda. Essa questão de números, vamos falar, porque nós sempre falamos, a cada ano nós falamos assim, foi o maior de todos os sírios, né? Foi o sírio que... Eu queria que você dissesse um pouquinho esses números. O que é que vocês constataram? Vocês ainda vão fazer uma avaliação final, mas já fizeram as primeiras avaliações. Como é que vocês viram? Houve um aumento também, não somente de número, mas como participação, como envolvimento. Que avaliação vocês fazem nesse sentido? O sírio, graças a Deus e para a nossa alegria, ele não para de crescer. Isso é um motivo de orgulho e, obviamente, de preocupação para o sírio seguinte. Cresce a responsabilidade, né? Com certeza, porque a gente costuma dizer sempre, o sírio cresce, mas o nosso espaço físico é o mesmo. Então, a cada ano, a dificuldade maior de fazer com que essa procissão ande, que o sírio consiga fluir nas ruas. Então, a cada ano, é uma busca de espaço, é uma busca de ganhar terreno em algum lugar, para que a gente possa, cada vez mais, receber, seja o turista, seja o paraense que mora fora e que vem aqui passar o sírio, vem visitar a cidade nesse momento, e realizar as procissões, fazer com que ela aconteça. Então, ele tem crescido, graças a Deus. A cada procissão, é impressionante o número de pessoas que a gente chega a nos chocar, né? Meu Deus, como é que eu vou conseguir subir essa procissão? Aqui com a Presidente Vargas, por exemplo, tomada de gente. Você não consegue ver um caminho para que a corda possa subir. Quando você vê ali o crescimento da Romaria Rodoviária, e eu até conversava com o Senna sobre isso, até pelo grande número de condomínios, ou seja, de áreas residenciais, e até de empresas que estão indo ali para aquela área ali da Augusto Montenegro e Coraci, é impressionante o número de pessoas, seja na pista lateral, na pista do lado de lá, no canteiro central, o traslado para Nanideu, a dia de sexta-feira, é impressionante, é impressionante o número de pessoas, o número de homenagens. Não é à toa que o traslado para Nanideu, você sai daqui 8h30 da manhã e só se consegue chegar lá 8h30 da noite, ou seja, 12 horas de posição para andar 55 quilômetros. Porque tem horas que o carro praticamente não anda, a gente vai andando ao lado do carro porque a velocidade não se consegue, de número de pessoas, de bicicleta, gente correndo, enfim. E para nós é uma alegria, é preocupação, mas sem dúvida nenhuma o lado de alegria é muito maior. Notaram sim, por exemplo, nessas várias romarias, essas 12 romarias, algumas características, alguns elementos que vieram mais em evidência esse ano, por exemplo, não sei, eu lembro agora a romaria das crianças, que houve um número grande, quase, não é, mais de 300 mil pessoas, ou o traslado, a romaria rodoviária, algum aspecto que vocês gostariam de colocar em evidência do sírio desse ano, dessas várias manifestações? O que a gente observa é que, embora, por exemplo, a gente rotule a romaria das crianças, a romaria das crianças, mas ela não é mais só das crianças. É a romaria onde vão os pais, vão os avós, vão muitos adultos. Então, o que a gente nota é que as romarias, elas estão cada vez mais com o número de pessoas de todas as idades, vamos dizer assim. A romaria da criança tem o chamado, chefe, de romaria da família. A romaria da família, porque, na verdade, você vê a família como um todo. Entendeu? E, por exemplo, a romaria dos corredores, um dado que chamou a atenção, ao mesmo tempo que eles corriam, eles cantavam, rezavam e louvavam. Então, são coisas assim que chamam a nossa atenção. Mas o que me deixou assim, que já vem acontecendo e a gente nota um crescimento, é esse recolhimento da pessoa que participa da procissão. Compreendeu? Você está ali, de fato, numa condição espiritual especial, numa condição de oração, vivenciando mais aquele momento de oração que são, que, na verdade, acontece nas romarias. Então, isso, de certa forma, me chamou a atenção. Essa concentração, não sei bem, seria essa a expressão, das pessoas participando. Quer dizer, uma maior participação, um envolvimento também sério, não somente assistir a uma coisa, mas participar. Não só uma mera participação, mas uma participação com objetivo. Sim. Que, na verdade, é o objetivo do Sírio, é o objetivo das romarias. Então, isso tudo, para nós, é motivo de muita alegria. E você falava, ainda há pouco, eu me recordava, desse aspecto da evangelização do Sírio. Esse ano, nós tivemos uma reunião com todos os chefes da região do Episcopático, Dom Alberto Marco, com a diretoria de evangelização, onde nós tivemos um contato com todos eles e tivemos essa parceria mais acentuada, que já vinha acontecendo, mas, graças a Deus, ano após ano, ela se acentua, no sentido que a gente faça esse movimento de evangelização mais participativo em toda a arquidiocese. O número de visitas, por exemplo, aumentou. Esse ano, nós tivemos em torno de 290 visitas com a imagem peregrina. Ano passado, nós tivemos em torno de 200 visitas. Então, aumentou aí quase 50%. Na nossa manhã de formação, lá no... Essas visitas, talvez alguém possa se perguntar, o quê? Você está falando das visitas nas residências? Não, as visitas da imagem peregrina, nos órgãos, nas inscrições, nos patrocinadores. E sem contar também essa visita da residência, que às vezes as pessoas se confundem, são esses encontros de peregrinação, que nós fazemos, que alcançam em torno de 130 mil lares, mil famílias. Então, eu digo sempre, se você colocar numa média, que eu acredito que seja maior, mas numa média de 10 pessoas, por cada lar que recebe esse encontro, você vai ter alcançado aí mais de um milhão de pessoas. As igrejas, a Basílica Santuário, todos os dias, especialmente no período em que se aproximava do Ciro, totalmente lotada. A quinzena do Ciro, onde se celebra as missas com os bispos, que o Dom Alberto convida, lotadas. Então, graças a Deus, eu acho que o Ciro, no conjunto, ele, cada ano, ele cresce mais. E nesse aspecto de evangelização, que é o principal objetivo, como já se disse, ele também, cada vez mais, se acentua. Certo. Nós vamos dar uma pequena pausa e retornamos logo em seguida. Para você que está em casa, nós vamos, nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida para continuar falando sobre o Ciro. Se você quiser, tem alguma dúvida, quiser ligar, basta ligar para o 4006-9200 e você vai ter a resposta. Eu espero você daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o Ciro 2014. Nós temos Jorge Chefan e Kleber Vieira, conhecidos já de todos vocês, mostrando para a gente, fazendo uma avaliação, um balanço desse Ciro. Então, uma coisa que impressiona também são os números da economia aqui no Estado. Porque com tantos turistas que chegam, que houve um aumento de mais de 5% no número de turistas, depois pessoas que vêm de todas as regiões do Estado do Pará, isso movimenta muito a economia. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Porque o Ciro é uma festa religiosa, mas também é uma festa que, em todos os campos, em todos os setores, há uma vantagem que traz benefícios para todos os setores. Eu queria que vocês comentassem. O impacto, segundo o Diése nos informa, o impacto na economia do Estado com o Ciro de Nazareth, gira algo em torno de 900 milhões de reais. O Diése também nos informou que houve uma crescente, como você bem acentuou, em torno de 6% com relação ao ano passado. Na verdade, a economia do Estado toda se movimenta com o Ciro. Eu digo sempre que a mãezinha é muito generosa. Ela faz com que os filhos dela também ganhem os seus dinheirinhos com o Ciro. Desde aquele vendedor do pato, que é muito consumido nesse período, até, por exemplo, os donos de hotel, porque a gente sabe que nesse setor de turismo é muito movimentado. As vagas são completamente preenchidas. As vagas estão preenchidas, os hotéis ficam lotados, o número de voos aumenta, a gente lê isso no noticiário, voos extras, inclusive, para Belém nesse período, de formas que a economia, como você bem disse, toda ela é movimentada no Estado em torno do Ciro de Nazareth. Isso é uma coisa muito boa, não é? Isso é uma coisa positiva. Sem dúvida. O Ciro, eu costumo dizer que ele é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Observe bem que o crescimento do Ciro, ou seja, foi muito acima do que, ou seja, o aumento de turistas, como o aumento do impacto na economia, foi muito acima da inflação, foi muito acima do crescimento que o país teve. Então, ou seja, esses números, algumas coisas a gente nem tem aspecto e chega até a realidade dele. Por exemplo, investimentos feitos em propaganda, ou seja, esses números, esses impactos de serviço, não abrange isso. Ou seja, nós sabemos já por diretores nossos da área de marketing, que nos dizem que é o segundo maior faturamento das empresas de rádio, TV, jornal, é o primeiro lugar na época do Natal e o segundo lugar no Sírio, né? Então, a gente observa que o Sírio, na verdade, é a maior força do turismo aqui no Pará hoje. É só parar para pensar qual é a outra época do ano que se consegue atrair tanta gente. Então, eu costumo dizer que ele é um diamante bruto e a gente precisa, não só a diretoria da festa, mas, obviamente, todos os órgãos que já se envolvem, mas bem como o nosso, seja o governo, prefeitura, que já faz um esforço grande, mas cada vez mais unirmos forças para fazer que a gente lá pide esse diamante para que ele realmente seja uma joia rara que nós temos aqui na nossa região. E a questão também do conhecimento, quer dizer, cada vez mais a gente observa, através dos meios de comunicação, mas também pelo reflexo que chega, pelas notícias que chegam, que o Sírio se torna cada vez mais conhecido, né? Vocês estavam comentando aqui agora no intervalo que até uma televisão russa veio fazer a cobertura do Sírio, quer dizer, queria que vocês comentassem também esse aspecto, quer dizer, porque é evangelização também fazer com que chegue, né, o próprio evangelismo chegar aos últimos confins da Terra. Então, significa que essa possibilidade do Sírio se tornar conhecido cada vez mais é importante? Sem dúvidas. Nós recebemos a visita de uma equipe de uma produtora russa que tiveram conhecimento da grandiosidade do Sírio e queriam fazer uma matéria para levar para a Rússia uma matéria sobre o Sírio de Nazaré. Então, isso aí demonstra que o Sírio, e a gente sabe disso, mas talvez não tenham noção o quanto ele alcança, já está chegando, inclusive, em países como a Rússia, que a gente sabe que a religião predominante não é a católica. Portanto, isso sem falar nas mídias sociais, sem falar na internet, que a gente sabe que nada mais consegue mais ficar escondido. Hoje, qualquer coisa que você joga nas mídias sociais, na internet, chega no mundo inteiro. E desperta a curiosidade de muita gente. Eu mesmo, vários amigos vieram de outros estados, não conheciam, ouviam falar do Sírio, não conheciam o Sírio, e disseram para mim o seguinte, olha, chefão, aí eu dificilmente deixo de vir passar um Sírio aqui em Belém. Principalmente aqueles que têm uma espiritualidade, são católicos e tudo mais, mas eles ficam, de fato, muito bem impressionados com esse movimento aqui, que é o Sírio de Nazaré. Tocados, né? Tocados. Então, eu não tenho a menor dúvida que, a cada ano, o Sírio se torna mais conhecido, não só aqui para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. E a nossa expectativa é de que, ano após ano, cresça esse número de turistas, cresça esse número de empresas que queiram conhecer o Sírio, e divulgar o Sírio fora do Estado e fora do país, de maneiras que, logo, logo, o Sírio se tornará conhecido mundialmente. Vamos falar da corda do Sírio, né? Que também é uma outra coisa que traz muito, vem muito em evidência, menos alguns meios de comunicação colocam muito em evidência, por causa da campanha Não Corta e a Corda, e sempre acontece que a corda é cortada, né? Eu queria que vocês fizessem uma avaliação, certamente vocês já devem ter conversado sobre isso, que fizessem um pouquinho uma avaliação desse aspecto, né? Apesar da campanha, apesar da mobilização, apesar, infelizmente, ainda acontece essa questão. Porque, vocês chegaram à conclusão por que isso continua a acontecer? Olha, chegamos sim. Esse ano nós tínhamos uma, até o ano passado, um sentimento que nos levava a desconfiar que o verdadeiro promesseiro não queria que a corda fosse cortada, que o verdadeiro promesseiro não corta a corda. Na nossa avaliação, a campanha é positiva, temos que fazer uma avaliação de como é que a gente pode abranger que essa campanha chegue também a outras pessoas, porque, como o Dom Alberto nos falou, muita gente chega muito próximo ao Sírio, e, às vezes, esses que vêm de fora, às vezes, deixam de tomar pé da campanha, ou seja, conhecer a campanha, que começa mais ou menos uns 30 dias antes do Sírio. Mas nós fizemos esse ano, o Diese, com uma parceria com a Secretaria de Turismo, fez uma pesquisa para que nós conhecêssemos o promesseiro da corda. Não só, foram 15 perguntas. Quem era? Por que ele estava ali? Se é casado, se é solteiro, se é a primeira vez? Se é a faixa etária, enfim, se ele pretende fazer mais vezes, se está vindo de fora. E pediram que nós dessemos algumas ideias de perguntas. E uma das perguntas que nós, da diretoria, passamos para o Diese, colocar nessa gama de perguntas, era você é contra ou a favor do corte antecipado da corda? Mais de 90% das pessoas responderam que são contra o corte antecipado da corda, que querem levar a corda até o final. Temos outro dado de pessoas que estavam na corda, conhecidos nossos, pessoas que pagam promessa, que convivem, nos veem no dia a dia, e me disseram, olha, Cleber, eu estava no núcleo da cabeça, eu estava próximo. Quando cortaram, eu fui para cinco, cortaram, eu fui para quatro, cortaram, eu fui para três. Então, ou seja, a pessoa vai chegando ao ponto em que a corda ainda está inteira, porque quer levar a corda até lá. Então, primeiro, esse dado, essa certeza de que realmente o promesseiro da corda não quer que corda, é uma minoria que está fazendo esse corte antecipado e que faz a questão desse corte. E a outra ideia nossa é que esse corte antecipado era também uma desconfiança nossa da diretoria de procissões e passávamos ao nosso coordenador, ao presidente, ao padre Ramos, que leva até o Dom Alberto, é que o motivo principal para a gente que trabalha na corda, a gente sabe que é o seguinte, o cara para conseguir o pedaço maior, quanto ele cortar em que não tiver ninguém esperando do corte, ele consegue levar um pedaço maior. E é o que tem acontecido. Então, ou seja, o que se observa é que são pessoas interessadas em levar um pedaço maior da corda. Qual é o interesse? É outro interesse. Não é levar porque ele quer levar uma recordação, uma lembrança, como todo promesseiro no final quer levar. E a gente acha salutar, o Dom Alberto ganhou vários pedaços e levou para a casa dele como recordação. Isso é saudável, não há problema nenhum disso. Agora, a pessoa cortar com antecedência, desrespeitar a fé daqueles que querem levar até o final, isso, a arquidiocese é contra, a diretoria da festa é contra, e a gente vai conseguir continuar lutando e achando meios, conversando com a polícia militar. Como você observou bem, nós ainda não fizemos a nossa avaliação. Vamos voltar com a polícia militar, com a guarda municipal, ver como é que a gente consegue abranger essa fiscalização na corda. Inclusive porque ela acontece em um determinado perímetro, vamos dizer, né? Perímetro. Sempre é do Banel Pinto para lá, ou seja, entrou na Avenida Nazaré, já está chegando ao final da procissão, começa isso aí. Na trasladação não acontece, ou seja, a hora que o promesseiro corta é realmente a hora que chegou o momento do corte da corda. Então, e nós observamos e temos isso como prova, para conversar na nossa avaliação, de um determinado site desses que faz venda de produto, vendendo um pedaço da corda, oferecendo um pedaço de corda. Como disse o nosso coordenador na avaliação, que para ele é uma coisa que parece até, dá até vontade de achar graça. Quem garante que aquilo é uma corda do sírio? Tola quem compra. Tola quem compra, né? Bobo quem compra, achando que está comprando um pedaço. Uma corda eu posso mandar fazer, comprar em qualquer lugar, e dizer que é corda do sírio. Então, ou seja, é realmente sentar, avaliar, conversar, e ver de que maneira a gente consegue fazer com que a fé das pessoas sejam respeitadas. Esse fato de mais de 90%, segundo a pesquisa aí, dos promesseiros que estão na corda não querem, isso daí é um trabalho que precisa ser acrescentado, aumentado, para que realmente eles não deem possibilidade de ser cortada a corda. Porque se existe uma rede, uma corrente, assim, contra o corte, certamente isso vai se manifestando e se torna mais difícil para esses que querem fazer alguma coisa com a corda. E sem contar que a gente observou que algumas pessoas com objetos cortantes foram retiradas da corda. Eu, inclusive, ano passado estava na quinta estação, e nós conseguimos retirar em torno de seis pessoas com objetos cortantes. A gente chamava a polícia que estava perto, ou um guarda, ou um diretor, entregávamos aquela pessoa para aquele policial e retirava aquele promesseiro, entre aspas, que estava com objetos cortantes. E esse ano aconteceu também, eu mesmo, alguns diretores chegaram para nós e nos mostraram, olha, conseguimos tirar um ou dois ou várias pessoas com objetos cortantes. Então, a campanha, ela surtiu... Essa conceitização pode continuar, porque vai... Pode continuar e deve crescer, até que a gente chegue um dia que a corda chegue intacta até lá, o Colégio Santa Catarina, onde está o arcebispo para abençoar o pedaço da corda daquele promesseiro. Isso é importante. Todos nós devemos ter essa consciência e ajudar, colaborar, para que isso não aconteça. Outra coisa que muita gente perguntou, nos perguntam também aqui na TV, é a questão dos fogos, não é? Hoje, esse ano, houve toda essa polêmica, não tem os fogos no encerramento, tem os fogos, no outro momento teve os fogos. Graças a Deus, aí, essa tradição já continuou. Mas, como é que foi isso? Em que sentido isso pode influenciar no futuro? Existe alguma mobilização em relação a isso? Vai continuar tendo os fogos? Eu faço essa pergunta porque muitos nos fazem, e nada melhor do que fazer para vocês. O que aconteceu? Houve um embargo do Ibama ao show pirotécnico, sob a alegação de que alguns periquitos teriam morrido, precisamente seis periquitos teriam morrido, em decorrência do estampido dos fogos. E nós fomos notificados desse embargo, entramos com a competente defesa no órgão, infelizmente o órgão não julgou a nossa defesa, pelo contrário, disse que eles ainda estavam apreciando defesas de 2012, ora, se eles estão apreciando defesas de 2012, nos notificaram em agosto, obviamente que não iam apreciar os nossos argumentos até o dia do círculo. Nós fizemos uma coletiva aqui na presença do Dom Alberto, da diretoria da festa, nós respeitamos a decisão, não concordamos com ela, respeitamos a decisão do Ibama, porém, o arcebispo, ele disse isso na coletiva, recebeu um telefonema do senhor prefeito, que iria entrar, dizendo que iria entrar com uma ação judicial para que este embargo fosse suspenso e nós tivéssemos o show pirotécnico. E assim aconteceu. A Prefeitura Municipal entrou com uma ação judicial perante a Justiça Federal, o juiz que recebeu a petição liminarmente autorizou o show pirotécnico, o Ibama recorreu desta decisão liminar, mas nós não temos conhecimento da decisão a respeito deste recurso. O fato é, e a gente costuma dizer, inclusive, que os periquitos não queriam fazer desfeita para Nossa Senhora, é que desde muito tempo antes até do círculo, os periquitos não estavam mais lá, nessa malmeira. Portanto, não tinha motivo por que impedir os fogos. Impedir os fogos. Então, além deste fato natural, a saída dos periquitos da árvore, lá em torno da Praça Santuário, também nós estávamos respaldados por uma decisão judicial. E os fogos aconteceram. Eu costumo dizer que Deus quis que a festa fosse completa para a mãe dele. E assim aconteceu. Os periquitos não voltaram. Houve fiscalização no dia do show pirotécnico, mas detectaram, obviamente, que nenhuma ave estava lá. Portanto, tudo aconteceu dentro daquilo que nós esperávamos. Os fogos aconteceram. Até agora, as aves não voltaram. Em relação ao futuro, as pessoas que estão nos acompanhando podem ficar tranquilos, que, segundo vocês, as coisas vão continuar normalmente. Haverá o show pirotécnico, a não ser que haja algum fato novo, algum fato especial, algo que venha a surgir. Ainda falta um ano aí para acontecer, mas, se Deus quiser, os fogos serão mantidos. Eu acompanhei durante dois anos, ou seja, todos sabem que os dois anos que antecederam o CHERFAM, eu fui da coordenação de 2012 e 2013. E uma tecla que a gente sempre bate, e para nós, ou seja, é dolorido, quando tentaram acabar os fogos, porque não se faz uma análise diária do que acontece. Ou seja, e era a tecla que eu sempre bato. Os fogos nunca mataram os periquitos. Se forem lá diariamente, quando eles ainda estavam, diariamente tinha essa quantidade de periquitos mortos. Então, ou seja, em nenhuma das imagens, em fotos, nenhuma delas mostra um periquito atingido pelo foguete. O que estava acontecendo enquanto eles estavam aí é uma superpopulação de periquitos. Há quantos anos tem os fogos? Há quantos anos os periquitos estão aí? E cada vez cresce o número de aves. Ou seja, eles já não estavam mais nem cabendo nessa malmeira. Talvez por isso tenham migrado para outro lugar. Porque eles buscavam aquele espaço, aquela revoada, justamente era procurando um espaço para pousar. Porque eles não conseguiam mais, ela estava completamente estomada. Certo. Bom, vou fazer mais um pequeno intervalo. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural retornando para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Espero você. Estamos de volta aqui falando sobre o Sírio de Nazaré com Jorge Sheffan e Cléber Vieira. Vamos falar um pouquinho, falamos tantas coisas, tantas conquistas. Vamos falar um pouco das dificuldades, né? Houve muitas dificuldades no Sírio desse ano. O que é que não deu como vocês imaginavam? O que é que pode ser melhorado? Como é que as pessoas também, a população pode participar disso, ou os vários órgãos? Eu queria que vocês fizessem uma avaliação dessas dificuldades que aconteceram. Uma preocupação que nós tínhamos e temos, e vamos analisar com bem carinho, é a questão, por exemplo, da sonorização no percurso das duas principais processões, Sírio e Traladação. Nós percebemos, até porque estávamos nas processões e ouvimos também de muitas pessoas, alguma dificuldade com relação ao som. Não ouviam bem, havia um certo chiado nas caixas de som, de formas que a gente vai deixar esse tópico aí para avaliação, para analisar com bem carinho e ver o que é que a gente pode fazer. Porque a gente ouve muitos pedidos das pessoas para que as processões sejam cada vez mais umas processões orantes. Elas gostam de acompanhar, rezando, concentradas, e sem dúvida nenhuma que esse sistema de sonorização ajuda muito nesse aspecto. Deveria ajudar, né? Deveria ajudar. Então, na medida em que ele não funciona contento, dificulta esse aspecto da oração nas processões. Então, a gente reconhece que houve uma certa falha nesse sentido, mas isso já está anotado. Nós conversamos com a nossa diretoria de patrimônio também, que é responsável por isso. Ela também detectou esses problemas que aconteceram. Porque uma das coisas que as pessoas colocaram, ao menos eu escutei, é como tem muitas homenagens, em cada homenagem tem uma música diferente, ou as pessoas cantam de modo diferente. Aí, o som, os vários sons se chocam, né? Isso. Talvez isso seja uma questão também para se ver como... Esse ano, inclusive, nós tentamos fazer uma integração dessas homenagens à programação que parte aqui da Fundação Nazaré, mas não saiu como nós esperávamos. Então, a gente sempre procura alternativas para melhorar. Mas, uma vez que a gente veja e detecte que não houve aquilo que a gente esperava, obviamente que nós vamos ter que sentar e estudar outras alternativas. Essa questão das homenagens é uma realidade, porque nós temos em torno de 20 homenagens ao longo do percurso. A gente não quer acabar com as homenagens, elas são importantes, são válidas. As homenagens animam, muitas vezes, as processões, né? Especialmente aquelas pessoas que estão na corda, ficam animadas. Mas nós temos, sim, que achar uma maneira de integrar tudo isso, no sentido de que haja um conjunto harmônico da sonorização no percurso das duas principais romarias, né? Que é a transladação e o sírio. Então, isso vai, volto a dizer, vai ser objeto de uma reflexão, de uma análise, de um estudo, de uma apuração muito profunda da nossa parte. E, se Deus quiser, para o ano, isso estará solucionado. O importante que se diga é que a diretoria está sempre atenta a esses detalhes e buscando sempre alternativas para, cada vez mais, aperfeiçoar tudo o que envolve o sírio, especialmente essas processões. Claro. Depois, um movimento, vamos dizer assim, um evento que reúne tantas pessoas. Claro que está sempre, pode acontecer uma coisa ou outra que não seja 100%. Sujeito a imprevisto. Isso, é. O imprevisto não significa que tirou o brilho da festa. E, depois, o principal objetivo, que é essa evangelização, esse momento de oração, de unidade da igreja, da igreja de Belém. Mas eu queria falar com o Kleber sobre a segurança. Por exemplo, houve muito atendimento, como a situação dentro da segurança saiu tudo em ordem, aconteceu tudo dentro do previsto? Como é que foi? Muito melhor, muito mais ao contento daquilo que nós esperávamos. Para você ter ideia, para vocês terem ideia, vocês que estão nos assistindo, esse ano nós tivemos 45% menos atendimento que o ano passado. Ou seja, então, até aí vem a certeza que foi um sírio de paz. Um sírio abençoado, um sírio calmo, tranquilo, dentro do possível. Óbvio, mais de 2 milhões de pessoas na rua, é impossível ser tranquilo, aquilo como a gente imagina como tranquilo. Mas realmente foi um sírio sereno e mostra para a diretoria, para a nossa avaliação, em que todas as vezes que se faz um trabalho organizado e que se consegue com a participação, obviamente, daqueles quase 27 mil voluntários e da população, como um todo, nos ajudando naquele pedido que fizemos em manter a distribuição de água do lado esquerdo, de pedir que o ambulante não fique parado com aqueles carros grandes, com isopor, com aquele boi sem rabo que chama no meio da rua, atravessando quem vem no fluxo. Cada vez que você recebe esse apoio, você consegue fazer, cumprir aquilo que se determina, ou seja, procurar no horário e chegar no horário. E quando se chega dentro desse horário, dentro da organização, esses números se refletem no atendimento, nessa questão. A questão do horário, você me lembrou bem, porque algumas pessoas também comentaram que esse ano foi mais rápido, parece que a Santa andou mais rápido, a imagem, coisa assim. Enquanto que, pelo que vocês disseram, as coisas foram dentro da normalidade. Mas é importante, talvez, quem está nos acompanhando, saber que a previsão da chegada do sírio no domingo, geralmente, é o quê? Meio-dia, um pouco antes do meio-dia, um pouco depois. Para as pessoas não pensarem, não, esse ano foi mais rápido. Não sei se vocês receberam isso, algumas pessoas disseram sobre essa questão. Eu queria que vocês comentassem isso também. É sempre polêmico, porque, geralmente, nunca você vai agradar a todos. Tem aquele que acha que o sírio chegar a meio-dia, chegou cedo demais. Aquele que quer que o sírio chegue uma da tarde. Eu digo sempre que, eu costumo falar brincando, que eu vim de lá da corda. Antes de entrar na diretoria, eu sou promesseiro da corda. Estou pagando a minha promessa de uma maneira diferente. E digo que alguém pode pensar igual a mim ao promesseiro da corda. Mas que eu, eu ainda estou para ver. Porque eu sei qual é o sofrimento. Pergunte para quem está na corda se ele acha que chegar o sírio uma da tarde, se vai fazer bem. Ou seja, geralmente, quem acha que esse horário está confortável é quem está, em algum lugar, assistindo com conforto, na sombra. Mas, a gente sabe que as pessoas que estão expostas, a falta de alimentação, a falta de hidratação... Calor, né? Calor excessivo, ou seja, embaixo de sol, desde os primeiros raios solares. Porque a corda é esticada às 2h30 da manhã e já tem gente segurando o seu lugar. Está desde 2h30 da manhã na corda. Então, nós trabalhamos para que, junto com esses 27 mil voluntários, para que o sírio chegue à nossa previsão a meio-dia. E chegou a ser bem próximo a isso. Mas o que é importante ser dito é que a diretoria não tem o comando, o controle da hora. Nós trabalhamos com uma organização. Mas, obviamente, a berlinda é puxada por cerca de 10 mil, 10 mil e tantos, cerca de 10 mil promesseiros da corda que consegue segurar a corda, o braço sobre braço, mão sobre mão. Se essa pessoa puxa a berlinda, a berlinda anda. Não há como parar. Não há uma maneira de frear a berlinda e parar e fazer com que ela ande mais devagar. Então, ou seja, nós ganhamos tempo em alguns pontos, principalmente no sírio. Dom Alberto fez uma celebração bela, muito tocante, mas, ou seja, fez uma homilia muito longa. Depois, nós fizemos uma alteração esse ano na maneira de descer com a berlinda. Nós levamos, ano passado, cerca de 40 minutos para conseguir chegar com a berlinda até o atrelamento. Esse ano, nós chegamos em 20 minutos. O que aconteceu? Primeiro, um trabalho excelente dos fuzileiros que vêm ali ao entorno da berlinda e nos ajudaram nesse abrir caminho. Segundo, eu digo sempre que são sinais que vêm de Deus. Nós não combinamos nada com os fuzileiros, com a polícia militar, com o clero, com ninguém. Na hora, veio aquele estalo, aquela luz de Deus. Não, não vamos abrir o núcleo da berlinda. Quando o Dom Alberto termina a missa, nós abrimos aquele núcleo e os prados começam a entrar. E nós, nos últimos anos, vêm com aquele núcleo da berlinda, aquele entorno da berlinda, quem já assistiu e vê imagens aérea, vem aberto. Ou seja, então eu imaginei até com uma balsa que vem com aquela frente larga tentando abrir caminho. Abrir caminho, né? Foi um estalo que deu na hora, sem combinar com ninguém, nem a guarda de Nazaré sabia. Nós dissemos, não, abrimos só um pouquinho, colocamos o Dom Alberto, o Dom Irineu e o Dom Teodoro. Então, fechamos o núcleo e dissemos, vamos com ele fechado até o atrelamento. Os fuzileiros fecharam com o clero, ali na descida. E com isso, nós conseguimos abrir caminho muito mais fácil. O trabalho que o Exército fez naquela questão do bloqueio ali, para que as pessoas não fossem à frente da berlinda, também muito bem feito esse ano, com uma voz de comando num sistema de som. As pessoas colaborando, ouvindo o pedido deles, saindo da frente para que a berlinda chegasse. A aeronáutica fez um isolamento perfeito esse ano, ou seja, tinha pouquíssima gente ali no mercado, ali na feira do açaí, ali mais ou menos naquele entorno ali do Solar da Beira. Com isso, nós conseguimos rapidinho. E a guarda fez um atrelamento recorde esse ano. Rapidinho a guarda conseguiu fazer o atrelamento e nós conseguimos sair com o sírio. Então, só aí nós ganhamos muito tempo. O outro que eu acabei de comentar é que o Promeceiro realmente puxou rápido a berlinda. Conseguimos abrir a participação popular de distribuir a água do lado esquerdo, não deixando a corda perder tração na curva ali da Bolivar para Presidente Vargas, que é um dos momentos mais críticos. E, obviamente, aquilo que a gente falou ainda há pouco do corte, que não deixou, não perdeu o brilho, é só questão realmente da gente trabalhar para que esse Promeceiro seja respeitado e que a corda venha até a bênção do Dom Alberto ali em frente de Santa Catarina. A gente acompanha o sírio há muitos anos, há seis anos ali, em uma das estações, enquanto diretor, e a gente vê a dificuldade que é essa curva da Bolivar para o Presidente Vargas. E esse ano, por incrível que pareça, foi um... Eu acho que o Kleber pode dizer que está há mais tempo que eu, mas foi, eu acho, o ano mais tranquilo dessa curva que eu vivenciei ali. Eu fiquei impressionado como a gente costuma usar essa expressão, como nós entramos na Presidente Vargas, se puxou toda para o lado esquerdo, se entrou fácil, de modo que às nove horas da manhã, se eu não estou enganado, nós estávamos na frente do Baza. É, sim. E nós dissemos, olha, onze horas nós vamos chegar com a Berlinda e Nazaré. Então, para nós também foi uma certa surpresa a procissão ter andado dessa forma. Coisa boa. Então, isso é importante porque a população acompanha e sabe que as coisas já acontecem. E como disse o Kleber, a corda, a Berlinda, a procissão, ela tem a sua dinâmica. A diretoria não pode chegar com o promesseiro da corda e dizer, olha, para, porque está muito cedo, isso não existe. Então, ela tem a sua dinâmica. E esse ano, graças a Deus, fluiu de uma forma muito normal e natural, que só, aí vão me desculpar, as pessoas que não conhecem mesmo esse mecanismo, fazem esse tipo de crítica, às vezes até sem fundamento nenhum. Eu queria lembrar, nós já estamos chegando quase ao final do programa, que foi muito elogiado e realmente estava muito bonita a Berlinda, do Sírio no domingo, não é? Assim a gente lembra do Gilmar. Eu queria que você falasse alguma coisa rapidamente, justamente pela beleza, porque muita gente nos ligou aqui durante a transmissão falando da beleza. Eu conheço o Gilmar há muitos anos, muito antes, inclusive, de entrar na diretoria da FEV. E o Gilmar já trabalhava para a diretoria, muitas Berlindas ele decorou. E esse ano nós resolvemos dar a Berlinda para ele fazer a decoração, nas duas principais procissões, Trasladação e Sírio. O Gilmar tinha uma característica que ele fazia tudo com muito amor. Eu acho que esse, né? Alegria, com muito amor, com vontade, com carinho. Então isso eu acredito que ajudou muito o Gilmar na decoração da Berlinda, ajudava muito ele nisso. Ele teve um ano muito difícil, com problema de saúde que já se arrastava desde o início do ano. E tem um fato muito curioso, e poucas pessoas sabem, que quando ele esteve um ano antes do Sírio, um mês antes do Sírio internado, e quando ele saiu de lá, ele comentou que ali ele tinha recebido a inspiração de como deveria ser a Berlinda neste ano. E saiu a Berlinda do jeito que saiu. Obviamente que a gente nunca consegue agradar a todos. Pode ter havido alguma crítica, é muito natural. Mas eu também, como você, ouvi muitas pessoas elogiarem o trabalho e dizerem que a Berlinda estava bonita, muito bem feita. E a gente fica muito feliz com isso. O Sírio e o Nazaré, são muitos temas, a gente poderia passar aqui toda tarde começando, mas o tempo é aquele que é. E nós chegamos ao final. Deixo uma palavra final. Na próxima vez nós vamos falar da perspectiva do próximo ano. Mas agora deixo uma palavra final que vocês queiram dirigir. Também agradeço em nome de toda a população, porque vocês trabalharam realmente, em nome de toda a diretoria também da festa. Esse trabalho, deixo uma palavra final que vocês queiram. Eu queria só agradecer a todos, a todos, indistintamente, porque o Sírio, como nós já conversamos aqui, envolve todo mundo. Envolve quem trabalha, envolve quem participa, envolve quem ajuda. Então, em nome da diretoria da festa, muito obrigado por tudo que se fez. O Sírio foi um Sírio bonito, foi um Sírio tranquilo. E que a gente nunca perca a certeza de que nós temos no céu uma mãe também a nos olhar, nos ajudar, a interceder por nós, para que a nossa vida e a vida da nossa arquidiocese, do nosso país, seja cada vez melhor. Então, a todos muito obrigado. E pedimos que rezem por nós, para que cada vez mais nós sejamos inspirados pelo Espírito Santo na organização. E digo isso em nome de todos que fazem o Sírio. Para que a cada ano o Sírio seja, como sempre pede o nosso arcebispo, melhor do que o ano anterior. A todos, muito obrigado por tudo. Como disse o nosso coordenador, acho que já disse tudo, só palavra de agradecimento. E justamente isso que ele falou. Como disse o Dom Alberto, nós não temos o direito de deixar em que o Sírio de 2015 seja inferior ao Sírio de 2014. Nós temos a certeza que tivemos um Sírio belo, de paz, organizado e principalmente evangelizado. E vamos trabalhar com afinco para que o Sírio de 2015 seja melhor ainda que o de 2014. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, chefão, Kleber, obrigado pela presença, pela participação. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Até lá.